Há muito tempo, duas protetoras aladas mantinham a paz na região, em completa harmonia, justiça e perdão. Mas com seu lar assolado pela guerra, a união das irmãs se encerra. Na batalha, os céus se dividiram. Fogo e sombra tudo cobriram. Já na Alvorada, nenhuma irmã foi encontrada. Alguns aguardam seu retorno, para que todo conflito mortal tenha fim. Outros rezam para que nunca chegue um dia assim. Outros rezam para que nunca chegue um dia assim.